Como é que é, nego velho? Beija bem, nego velho, beija bem. Hoje iremos falar, nego velho, sobre bloqueio da internet e o impeachment da senhorita Dilma, nego velho. Roda a vinheta aí. Está entrando no ar, resumo geral. Jornalismo com seriedade, sensualidade, de humanas, com ele, Benício Barão. Veja bem, nego velho, começando a falar sobre a internet, o bloqueio que estão querendo fazer, depois a gente passa por impeachment. O brasileiro é um povo sofrido, nego velho, sofrido. Os caras não sabem onde estão mexendo. Ah, mas não sabem não, nego velho. Porque o brasileiro aguenta tudo. Você pode aumentar imposto, você pode aumentar a conta de luz, você pode fazer o que for, nego velho. Mas não mexe no preço da cerveja e na internet do brasileiro não, nego velho. Não sabe onde está mexendo o barão. Aquele tal de Mohamed ali, ali babaca, essas paradas aí, fez uma ameaça ao Brasil. O que o brasileiro fez? Meme. Está certo, nego velho. Tem que ser combatido com o meme mesmo, entendeu? E a carreta furacão está do nosso lado para poder defender a gente. Aí eu falo para você, vivo. Você pensa melhor onde é que você está metendo a sua cara, hein, nego velho. Porque brasileiro é bicho todo, hein. É bicho sorte no mundo, hein. Fica ligado, nego velho. Agora eu vou falar um pouco sobre o impeachment da senhorita Dilma. Rousseff. Dona Dilma. O negócio, nego velho, está feio para o teu lado. Você está ó. Não tem mais jeito. De 500 cabeçadas, mais de 300 votaram que você saiu. Nego velho. Porra, Dilma, você também foi pedalar para quê, Dilma? Você foi pedalar, Dilma? Deu mole. Agora eu falo para tu. Aquela cama era lá dos deputados. Que lugar de gente honesta. Eu só vi gente votando no sim em nome da família, da tia que criou, da avó, da mãe, dos filhos, da mulher. É do Estado, que é o dos eleitores que ele está representando, nego velho. Nossa, o Brasil tinha que ter mais pessoas como esses deputados. Só gente honesta. Pelo amor de Deus. Eu fiquei esperando... Não. E olha só. Cada um tinha 10 segundos para se pronunciar e fazer seu voto, nego velho. Só que cada um falava 20 minutos. Que raiva que me deu aquela porra. Aí eu estava aguardando o Tiririca dar seu depoimento e o seu voto. Ele foi o cara mais rápido. Só falou assim, meu voto é assim, acabou. Porra, nego velho. Eu estava esperando você falar. O neguinho ficou falando pra caceta lá do... Ah, que... Meu Estado, Pernambuco, não sei o quê. Nunca faltou com o Brasil. Ah, Mato Grosso, blá, blá, blá. Que isso, nego velho. Agora eu vou falar para tu. O mais bonito foi ver a galera... Falando... Vossa Excelência, você tem que ser caçado e blá, 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 blá. E a carinha de pau do Eduardo Cunha assim, ó. Dando risadinha, barão, 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 barão. Fumou, xiii. Aí eu falo, vai sair de uma, nego. Vai entrar Michel Temer. Aí que a gente tem que temer mesmo, nego. O negócio vai ficar ruim. Aí se a gente conseguir tirar o Temer, Vai entrar Cunha, presidente do Brasil, nego, velho. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, Eduardo Cunha, presidente do Brasil? Eu sou a... Veja bem, veja bem, nego, velho. Eu sou a favor de quê? De a gente fazer um impeachment logo assim, de 10. Que a gente vai tirando os malucos até chegar no Tiririca. Bem, espero que Deus tenha um plano muito bom para o Brasil. Porque do jeito que tá, tá ruim demais, nego, velho. Eu tô com o maior bolado desse tal de Michel Temer. Assume essa porra, vida que passa.